O Ronda cada vez mais vem surpreendendo os torcedores do Botafogo. O Carlos Augusto Montenegro, presidente eterno do Botafogo, revelou que o Ronda não está fazendo questão de receber os salários por conta da pandemia. Ele não acha certo receber sem estar trabalhando, sem estar treinando, obviamente. E tem até questão dele querer ajudar na questão financeira. Mas o Montenegro explicou para ele que ele já gerou bastante receitas que dava para pagar ele. Mas até agora o jogador não recebeu. Cara, a cultura realmente é diferenciada do japonês. Tem tudo para ser um ídolo com a camisa do Botafogo. Realmente está demonstrando isso fora de campo. E a gente espera que dentro de campo ele mostre um excelente futebol. Quem sabe pode ser mais um ídolo na história do Glorioso, de tantos ídolos. Então é isso, cara. O que o Ronda, esse pensamento dele, realmente conquista o torcedor aos poucos. Essas atitudes que o Ronda tomou e está tomando adiante. Realmente é de surpreender o torcedor. Fiquei feliz em ler isso. Eu li lá na coluna do Fogo Net. Então, é importante o torcedor estar sabendo disso. Então, leiam aí a descrição. Deixei tudo bem claro na descrição. Deixa o like aí. Aquele like para ajudar o canal a crescer. Tamo junto.